A Pétala, ela trouxe coisas daqui de fora, né? Durante a votação, vocês viram. Que daí gerou uma confusão, um re-TT hoje entre os ADMs. Porque ela disse que a Débora, lá em 2019... 2019, não foi? 2009. Acho que isso é de... Bom, a Débora falou que fazia nove anos. Nove anos, é. Então eu acredito que seja de 2011. É, isso, vai. Faziam nove anos já que a Débora tinha feito um vídeo, né? Falando justamente sobre... Ah, vocês brasileiros aí que estão morrendo de fome. Alguma coisa do gênero, né? Não foi isso, Clarissa? Exatamente. E aí elas tentaram trazer isso novamente para o jogo. Para tentar desqualificar a Débora. Elas tentaram tanto a Pétala como a Deolane. E agora a dona Pétala. Você não se esqueça, meu amor. Eu só vou te contar uma coisa. Vocês não esqueçam que quem trouxe você para a mídia... Quem trouxe você para a mídia... Fui eu. Tá certo? Não esqueça disso nunca. Porque até então ninguém sabia da sua existência. Até o dia que eu dei com exclusividade que o seu marido estava ficando com a Lívia Andrade em Tulum. Ou você esqueceu disso. Aí foi todo mundo atrás de você e você simplesmente ressurgiu de um dia para o outro. Porque quem descobriu que o seu marido, o dono da Áudio Mix, estava com a Lívia Andrade em Tulum, fui eu. Nós estávamos em dezembro, já era final de ano. Dei no meu Instagram com exclusividade, mas foi uma bomba absurda. E aí todo mundo foi atrás de você. Então aí você começou a dar entrevista, todo mundo sabe. Então olha, eu sei da sua história, minha filha, há muito tempo. Então não vem com muita historinha para cima de mim não, porque eu sei exatamente do que eu estou falando. Então é o seguinte. Aí o que acontece... Gostou? Estou ansiosa por essa também. Hoje eu estou adorando, Felipe. Hoje você está assim, calibrado. Calibrado, né? Está calibrado. E aí olha só, o que acontece é o seguinte. Daí ela quis falar que a família da Débora era uma família rica, que não precisava de um milhão e meio. Então se for por esse caminho... Não que eu esteja torcendo pela Débora. É isso que eu quero que vocês entendam. Não estou torcendo pela Débora. Mas eu acho que a gente, no mínimo, tem que ser justo. Sim. Porque se ela fala, ah, porque você é rica, pétala, você é casada, a ex-mulher de um trilionário praticamente. Você não ficou com uma mão na frente e outra atrás. Você tem muito dinheiro também. Deolane, o que ela faz? Ela só esfrega a bolsa de grife, só esfrega a mãe tá on, a mãe tá on. Para mim ela está sempre off. Mas assim, a mãe tá on, a mãe tá on, a mãe tá on. A mãe tá on aonde? A mãe tá on na Louis Vuitton, na Prada, na Gucci. É ali que você tá on. Porque na vida real mesmo, desculpa, com as barbaridades que a gente vê, com os palavrões que saem da sua boca, sem a mínima dignidade com o público, me desculpa, você tem que estar off sempre. Não simplesmente on. Em sim, em off.